Parabéns pela tua estreia, imagino que fosse um sonho que há muito procuráveis. Como é que te sentes neste momento? Me sinto orgulhoso e feliz pela minha estreia na equipa A e por ter contribuído pela vitória de hoje, nos três pontos, e quero manter o foco para continuar a trabalhar. O Ruben Amorim é um treinador que aposta muito nos jovens. O que é que ele te disse hoje, antes de entrar? Me disse para manter-me concentrado e para ajudar a equipa, para conquistar os três pontos e me ajudou a ficar calmo também para as coisas que forem bem também. Ele há pouco deixou-te aqui elogios, diz que és um jogador muito forte no um contra um, que confia em ti, até que ponto é que esta confiança do treinador tem sido importante para ti ao longo deste teu caminho? É pelo trabalho, tenho-me dedicado mais em cada coisa que eu faço e acho que é pelo trabalho e pelo desempenho que eu tenho feito na equipa B também e durante o tempo e foi isso que eu acho. Que conselhos é que deixas aos meninos mais novos como tu, que estão agora a tentar também a lutar para conseguir cumprir este sonho que tu acabaste de cumprir? Que conselho é que lhes deixas? O conselho é não pensar na palavra desistir, a palavra desistir, nunca pensar nisso. A única coisa é esforço, se dedicar muito no trabalho e continuar a olhar para frente, levantar a cabeça, pelo mais que haja obstáculos, é só enfrentar, levantar a cabeça e olhar para frente. Ainda não, 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 não. Ainda não, 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 não Legenda Adriana Zanotto